Hoje eu penso em você Nem como éramos tão próximos O que é que eu fui me apaixonar por você Nem se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu não estaria e apagaria Meu parceiro Cabo Zé Trio Confio Quem foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Nossa, não, quem foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei E aí? Vou consaltar da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora Se não gostar, não vou soltar Vou consaltar da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez já Um beijo, meu amor, obrigado Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu montaria e apagaria tudo O que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Se não gostar, não posso soltar Eu não posso essa amizade Se não gostar, não posso ser amizade E a gente se perdeu e não se encontrou Lágua, se não gosto, não tá Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre falem, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me amou Sempre tem seu dedo, nosso cheiro A aliança no dedo, limite o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem ninguém Eu não sei, já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem conseguir mais sentido Vem cá pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Tá gravando aí, Caio? É Vitor Rangel Cedês Olha onde que a gente chegou Do lugar que todo mundo duvidou Sempre falem, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me amou Se tudo tem seu tempo, nosso cheiro A aliança no dedo, limite o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que tem ninguém Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu e você já tava escrito nas estrelas 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 Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo, meu caro Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual, criança Fácil, fácil, legal Será que é melhor a gente Dar pra segurar no momento Reconhece primeiro Que eu não Tá sendo negado na luta do passado Mas a minha vontade Só perdendo o problema Fala aí se vale a pena O que você precisa agora O que você só me esquema Que no sinal diz Deus vai embora Você tem cara de problema Não quero estar quente não Daqui um mês e pouco Tô falando agora Será que é melhor a gente Dar uma segurada Me conhece primeiro É um olhão igual Eu não tô sempre sem dor Mas eu não vou negar Claro, tudo que eu faço Mas a minha vontade Deixa abaixo aí, doutor Deixa abaixo aí Fala aí se vale a pena Vitor Rangel Vitor Rangel Vitor Rangel C.D.S. Oi, você só me esquema E você dá um X Demos, vá embora Vitor Rangel Vitor Rangel Vitor Rangel Vitor Rangel Eu não quero estar aqui de novo Vitor Rangel Vitor Rangel Vitor Rangel Vitor Rangel E depois sai embora Você tem cara de problema Você tem cara de problema Quero estar quente não Vitor Rangel Vai com calma aí Marcelito Eu tô indo embora Na mão Na força Tô armando a mala Mas eu tô malhando a roupa Eu te conto Te conto Pra por Sentência da animais Todo mundo eu escolho Faz tempo que a gente gostou Eu não casei consigo Pra dormir Gosto 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 Tô indo embora Mas eu sempre vou Gosto Gosto Eu não casei consigo Gosto 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 Me expulsa os seus caixões E a gente se impede pra lá Mas eu sempre encontro Do seu corpo surto Joga, vai! O que a gente tem de pelado Pelado Vitor Langel Cedês Faz tempo que a gente deslasta Eu não casei contigo pra dormir de costas Só falta um negócio Deixa aí, deixa aí Mas eu sempre Deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí O que a gente tem de pelado Vem lá Vem lá Vem lá Sobe, balacinho Sobe, balacinho Tô, balacinho Tô com saudade Mas a velha me desgrava Já faz o céu voar Chegou voar Te abriu pela primeira vez Vitor Rangel C.D.S. 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 A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Sem ser eternidade pra nós dois Depois, depois, depois O meu coração sempre é Pode ser o seu Meu coração sempre é Pode ser o seu Bora atirar Chove Avisa pra toda cidade que o rei do casamento Chegou a fé Salve o balancel Seu pra mim se liga no dia de festeira Descara no meu lado, eu sei O homem não é boa, eu vou me chamar de bênção Mas não quero mais Seu pra mim se liga no dia de festeira Descara no meu lado, eu sei O Edval gosta, hein? Só no balancel, Edval E eu Não quero mais A solidade vai Eu não preciso de ter Eu não tenho Só no tempo eu não sei Só no tempo eu não sei Só no tempo eu não sei Bora, gente, bora, gente Eu não tenho Onde ainda prometo Vem aí pra rolar, querido você Obrigado, meu amor Eu tiro já, calma, tira Você me recebe com o meu braço Tenho que escravar o meu braço Vem aí pra rolar, querido você Só tô querido você Preciso de me curar, querido você Vem aí pra rolar, querido você Só tô querido você Só tô querido você É o Edval, o Álvaro ou o Álvaro Edval Como é, como é o nome? Edval, o Álvaro Edval, como é o nome? É É o Tchau, Afeira Olha nós aí Corações magoar Sofrendo outra vez Vitor Rangel Cedês Cada um cruzeiro Agora somos eles E quem mais se render Renome desse amor E fazer de conta E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou Começando Começando outra vez Passando a borracha No que já passou No que já passou Para os coração divididos Pra todo casamento O que já passou Do que já passou Pôr pra todos nós Sornado Pôr pra todos nós Não sei que você Não sei que você Já ouvi que o tempo Perdido Pensa na preguiça de sair Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra Deus E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Lançar o esquema, vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar o papo Por isso que é boqui Vitor Rangel Cedês Desse dedo na minha cara Joga 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 Vitor Rangel Cedês 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 Pensa na preguiça de sair Vitor Rangel Cedês 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 Você tem certeza Ou quer pensar Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor continuar dormindo No lugar da fé abriram a cerveja Pra mexer eu acredito em que Você tem certeza Da sala vazia Você está sorrindo Uma filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrita Como cante o da gente Hoje no casamento Se explica agora Pois o que? Vitor Rangel Cedês Minha vontade é baixar nosso pão Jogar pra fora A água que eu senti Mas esse sonho No fundo do início Você está feliz Meu deputado Cacá Beijo, meu deputado Cacá Santos É o cara O amor da sua vida É esse cara aí Que está doendo Que está doendo Que está doendo Mais o amor da sua vida Esse cara aí Que está doendo Que está doendo Que está doendo Que está doendo Vocês dois sorrindo, a filha de presente Vendo e segurando a chave Você com a plaquinha escrita No canto da gente Aqui no dia do dia do tempo Diz no casamento Se explica agora Fez a fechada em casa nova Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Alô, Cacá Cadê a festa da vitória, divó? Festa da vitória, meu irmão Olha o trio andando, bora É, festa da vitória É, será sim Um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí Eu já tô com a roupa de... Já tô com a roupa de... Se ficar aí Me tá doendo aqui Mas o amor tá saindo Oh, gato Me bati com o meu passado Vitor Rangel CD Levei em três segundos, Sara Tentando reconectar a mente Forma do passado E na mão dela Uma aliança Uma forma com carinho Chama um tal de pedril Que vem no colo de um sujeito Recebeu os dois ausentos Ela se casou Ela se casou Parou Parou Como eu estava fingindo As caixas de cerveja vigorém Compre a infamilha Do lado Oh, 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 oh É que vai, solas 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 Como eu vou falar pro meu amor Como eu vou falar pro meu amor Eu vou se aprender por amor Se ela descobrir Se ela descobrir Ei, galera! Ruggeri, Ruggeri, Ruggeri! Bora! Eu passando Rafinha Big Long Se afaste de mim, amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Que eu sou você não merece sober Nunca prestei Coração que nasceu Na longe de mim Pra não se machucar Porque mascote é um problema Mas se quiser Já sabe Eu passando Nessa cidade Vitor Rangel Cederes Aqui está Resomeça o seu tempo que me esquenta Mas se quiser Já sabe Mas se quiser ficar Já aguenta Que não é só o seu povo que me esquenta Você gosta, né, mano? Você gosta, né, mano? O reggae Vitor Rangel Cederes 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 E se eu fosse, se alguém quase me fez Será que a minha... MC News, bora MC Quem me amaria? E só no dia você pense diferente Maria, nada, nada em você Você, 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 você Okay, mas nada em você Am I sempre batangue Am I sempre batangue Pra que tentar negar Tá enxugando o cheiro É o que sobra É de Vajorão Vitor Rangel Cedês Me diz que o pessoal vai ser o cara Eu sou o repositor Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olava pro água Que tá na sua frente Já na hora fria nesse coração Mas eu não sou Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Já na sua frente Eu descia do salto e olava pro água Que tá na sua frente Já na hora fria nesse coração Mas eu não sou você Meu parceiro João Ricardo Burrilo Milhacinho Paulo Vitor Alô Oi Você tá onde? Você acha que tá faltando Pra fazer Essa ligação Eu entendi que é fazer o amor Da despedida Eu não sou você Eu não era amor Sem podcast Mas o ponto final Eu sei que rendi Quando eu tirei você Da minha vida Eu conheço a minha vida Eu conheço a minha vida Mas eu tenho a minha vida Eu não sou você Tô passando pra não ir contada Eu não sou você Pra mostrar que você é de verdade Deixa-me, isso não me falta Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você desligar Vai acabar Ele vai, Júnior Meu deputado Cacá Santos Três Santos Coria Produções Oitava com a logada J-H-S Mas peraí Tá ligando pra mim, meu bem Eu entendi que é fazer o amor A respeitar E olha Matheus Soares Vitor Rangel Cedês Venha te vencer na minha vida Tudo que você está falando E mais lá em mim, eu vejo Cacho Que é melhor você nos ligar Vai que amanhã Olha que bonita ali, galera, beija Obrigado, obrigado, obrigado Vitor Rangel Cedês Quando você me toca no arrefeio Suas palavras não Tem gente comendo água aí, gente, tem gente Enganando quem Tá tudo fora do normal O momento a gente pode ser tudo Joga as suas mãozinhas lá em cima Joga as suas mãozinhas lá em cima Quem doer Tô indo embora com a questão 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 Eu vou sofrer, mas eu vou morrer Tocou a marcha de noites A igreja abriu as pontas Os convidados olhando Seu pai te levando Sua mãe só chora É a gelar Levando as alianças Sobe, olhado e nervoso Pressão 18 para oito Sintomas de amar Na estreia De lá Matriz Será pra ser meu E não vai ser pra mim o seu aceito Quero abraçar E tu joga tchau Joga tchau Joga tchau E não vai ser pra mim o seu aceito Wagner, Pescaria, Baiana Um beijo A ser o Bruno Dória Neto Dória Doce, ele Doce Agora vou ter que ir sobrecalado Vitor Rangel Senes A noiva sai bêbada aqui hoje, viu? A doiva vai encher E já tem gente, olha Noivo toda a violência Apreensivo e nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor Essa mulher não tá com cara de direita não Tá com cara de torta Falando nela, olha só, relaxa Mas o seu sangue está me estabilhando É sábado Não posso se ver com cara de direita não Deixa abaixo, deixa, segura aí Para esse verso Para a banda toda aí, geral Você já achou que ela tá com cara de mulher direita não? Ela tem cara de mulher direita não? Vitor Rangel Cedes Você acha que ela merece casar com esse gordinho gostoso aqui? Essa mulher não pode se casar com ele Segura, velho Só deixa os meninos aí Não posso te perder mais uma vez Essa mulher não pode se casar com esse gordinho gostoso aqui? Não posso se... Arrocha, arrocha, arrocha Vai dar o chão com ela, gordinho Vai, 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 vai Essa mulher Recai Não posso se perder mais uma vez Foda bruxa Tá complicado demais Perdi o grande amor Eu já tenho diversas vezes Mas tarde sempre rola Não é carinho Eu tinha sensível Se ela está Amando um pouco de hoje Se realmente você quer que eu viva Faz esse favorzão aí Zé Milton Valeu, velho Não aguento mais ouvir a sua voz Eu já tentei diversas vezes Pra passar, é caída Me arrancê Cê Vitor Rangel Cedês Me bloco E eu não Vida Não aguento mais ouvir a sua voz Me torna Coloca o balde na cabeça aí gente O balde, 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 o balde Bora tocando o doque Situação deplorável Não vou mais atrás Não dá mais Eu tô me vendo Eu tô me vendo Ver você beijando Tá me doendo Meu filho é você Meu filho é você Vou brilhar os randos E dança a missão É sublimene Levanta o balde, levanta o balde, levanta o balde, levanta o balde, levanta o balde Com um balde na cabeça Eu viro um menino Com um coração saudável Eu viro um menino Com um coração saudável Eu viro um menino Eu viro um menino Obrigado, 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 boqui Boqui é a loja, veja, veja, veja Vocês merecem uma salva de palmas, gente Obrigado pelo carinho Sextou, é dia de abraçar, comer água sem parar Vitor Rangel Cedês Chegou uma alternativa certa, essa é a mais completa A água voltou na sua cidade, eu hoje Filho, chore, mãe não veio E só que a gente veio pra causar Tô pior que hoje, pá, bateu na frente E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Segunda, chama o nome da cremosa Desce o link no olhar pra mim é do jeito que a gente gosta De novo Desce o link no olhar pra mim é do jeito que a gente gosta É do jeito que a gente gosta Obrigado, obrigado Obrigado, gente Obrigado, obrigado, obrigado Tiago Aquino Obrigado, gente